Compartilhar a palavra do Senhor, como é bom, não é verdade? E nada melhor do que a Bíblia, né gente? Pra poder nos inspirar, nos ensinar da melhor maneira, da maneira correta. E hoje eu vou falar, amor demais ou amor de menos? É interessante, não é verdade? Quando a gente pega ali no livro de João, 1 João, capítulo 4, quando a gente lê o verso 7, 8, 9, quando a gente lê o verso 16, o verso 17, Olha o que eles dizem, Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. É interessante que aqui fala sobre amor, né? Amor demais, amor de menos. Amor é algo que, como o Senhor nos fez a imagem e a semelhança dEle, amor é algo que só pode ser vivido por quem tem a consciência. Porque amor é escolha, sabia? Então você precisa de consciência para viver amor. Amor não é um sentimento, ah, eu senti, eu vou amar. Não. Amor é uma escolha. Então amor é para quem tem consciência. É para pessoas racionais, para pessoas que têm inteligência. E olha que interessante, aqui ele diz, amem uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Eu fico observando que as pessoas hoje têm, muitas vezes, invertido muitos valores. E quando fala ames uns aos outros, racional, você que tem inteligência, ame o outro, escolha amar. Muitas vezes nós temos que ser guiados por vontades, e não é isso que a gente tem que aprender. Nós temos que ser guiados por o quê? Por aquilo que é o correto. Por isso que a gente faz a escolha. E uma pessoa inteligente deve fazer a escolha certa. Você já parou para pensar? Será que você ama mais? Hoje as pessoas estão amando mais gente ou animal? Foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa eles fizeram, falaram assim, Se fossem três pessoas atropeladas, um cachorro, um uma criança e uma pessoa idade, seus 20 anos, por aí, idade média. Quem você teria mais misericórdia? Quem você iria ajudar? Sabe qual que foi a resposta? As pessoas, elas teriam mais compaixão do cachorro e, sabe de quem? E da criança. O de vinte e poucos anos assim, não tinha muito não. Certo. Amor de mais e amor de menos. É interessante que, quando há amor, há disciplina. Quando há amor, há carinho. Quando há amor, há verdade. Quando tem paixão, tem disciplina não. Sabe por que você cede? A paixão não te faz, você fica sem essa noção de parâmetro. Mas o amor não. Porque o amor, ele traz vida. O amor, ele restaura pessoas. O amor, ele alcança qualquer um. Paixão não. O amor, ele não passa. Sabe por quê? Se você escolher que ele não vai passar, ele não vai passar. Por ser o quê? Uma escolha. E aí eu pergunto. Você tem amado uns aos outros? Você tem desfrutado? Porque é interessante que aqui, vamos para a palavra? Não vamos para aquilo que a gente acha? Ele fala o seguinte. Amemos os outros. Aquele que ama é nascer de Deus. E conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Porque realmente amor não é para qualquer um, não. Amor é para quem tem a essência divina. Essa natureza divina. Por quê? Porque quando diz o amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele perdoa. É. Por quê? Porque o amor, ele, a primeira consciência que a gente tem, é que nós escolhemos amar pessoas que são imperfeitas. Então, a primeira condição de quem ama é saber que ele está escolhendo amar alguém que vai errar, que vai falhar, que vai decepcionar. Quem falou, seu cônjuge nunca te decepcionou? Seu filho nunca te decepcionou? Seus pais nunca... Não existe. E são pessoas. Normais como você, como eu. Você nunca decepcionou ninguém. Não existe. Então, quando fala a respeito desse amor, quem conhece, faz. E deixa eu te falar, tem pessoas que falam assim, eu amo a Deus, né? Ama. Com a boca fala, mas o coração está longe. Agora, também eu fico pensando com relação a essa questão aí do amor. Se você não consegue amar e escolher amar alguém que você vê, que você pode tocar, que você pode ouvir, você acha que você ama a Deus? Que você nem vê. Que você nem toca. Que você escuta. Então, eu creio que uma das maneiras da gente provar e a gente ver qual é a essência que está em nós, é escolhendo amar. Escolhendo derramar amor. E amor, ele não vem com uma roupagem de sentimentos, não. É uma escolha. Uma escolha racional, uma escolha inteligente. Por quê? Porque Deus é amor. E quem escolhe? Deus escolhe amar. Simples assim. E se tem algo que nós precisamos, é de amor. Nós precisamos, é só o amor que faz a gente reduzir aquela dor que uma ferida causa. Por quê? Junto com o amor, pertinho ali vem o perdão, sabia? É, porque o perdão também é uma escolha. É o amor que faz o quê? Que faz curar as suas emoções. É o amor. É o amor que faz a gente enxergar as pessoas. Sabia o que é o amor? É o amor que faz a gente parar tudo para dar atenção para aquele. Vamos perguntar? Hoje, a nossa sociedade, a gente, será que a gente está amando? Ou o amor, ele não o quê? Ele não fica preocupado com o que ele vai receber. Ele faz porque a essência é dele. É natural. Ele não faz, ah, esperando. Não, é natural. Quando a gente espera algo, é porque aquilo não é tão simples para a gente. É porque aquilo não é tão fácil para a gente. Mas quando a gente faz algo que é a nossa essência, é automático. A gente nem espera ter aquele retorno. Então eu quero perguntar, você ama demais? Ou você ama de menos? E olha que interessante, a Bíblia fala que quem ama prova. E não tem como. Provar se não tiver ação. É importante. Até a omissão, ela demonstra se você ama ou não. Então a ação de eu escolho não amar, você está provando. Ou eu vou ter atos de amor. Eu vou até. Você também está provando. Então é um tempo de a gente parar, de a gente refletir e não usar, às vezes, uma palavra tão profunda, de uma maneira tão rasa. Porque às vezes as pessoas estão achando que o amor deixou de ser amor. Não. Eu e você que não temos refletido o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor, ele faz toda a diferença nas nossas vidas. Eu quero orar. Eu quero orar, sabe para quê? Para que você venha escolher amar seu cônjuge, seu filho, aquele que te decepcionou, seu irmão, quem te frustrou, quem te traiu. É porque a Bíblia fala assim, ame os seus inimigos. Ou seja, se é um inimigo, se é alguém que não faz algo bom para você, você acha que vai ter prazer de amar. Ah, eu vou sentir. Não. Você vai escolher. Por isso que ela fala, ame os inimigos. Porque amar é para todos. Por isso que amor não é para qualquer um, é para quem tem uma essência. E essa essência, ela é divina. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.